Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UmiDigi Z2, é o Z2 normal, não é a versão Pro ainda. Mas vamos para o vídeo. O Z2 é fabricado pela UmiDigi e o rodo Android 8.1, vale lembrar que o link dele com mais detalhes e preço atualizado está aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi divulgado nenhum tipo de proteção, PPI 407. Processador, ele usa o Helio P23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Sua câmera traseira, fabricada pela Samsung, possui o flash. Sua câmera frontal pela Sony, traseira possui 16 megapixels com um auxiliar de 8, e a frontal também possui 16 megapixels com um auxiliar de 8 também. Vale lembrar que a traseira grava em 4K a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM, do tipo DR4, e uma frequência de 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui slot híbrido, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS GLANS, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico. Sua bateria possui 3.850 mAh, fabricada pela Omidigi, com uma entrada de energia que vai até 9V 2A, possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, trim light e trim light black, e um peso de 165 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor e está sendo encontrado por R$ 950,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Esse é o primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o seu processador e o segundo é a memória RAM, eu vou encaixar os dois, porque geralmente eu faço isso, pois ele possui um Helio P23 com 6 GB de RAM. Isso pra mim, cara, é uma das melhores combinações que tem, porque o Helio P23 é um processador muito rápido, econômico, e quando você coloca muita memória RAM, você consegue ter uma usabilidade no sistema muito agradável. Você não vai enfrentar travamento, você não vai enfrentar dificuldades em fazer multitarefa, que é ficar trocando entre aplicativos, você não vai sentir isso com o Helio P23 e 6 GB de RAM. Ele possui reconhecimento facial, que é uma coisa muito interessante também, já que muita gente está preferindo usar o reconhecimento facial para desbloquear o celular, do que usar as vezes a digital. Suas câmeras, pelas fotos que eu vi, pelas fotos que saiu da câmera dele, é uma câmera muito boa. Grava em 4K na traseira, grava em 1080p na frontal, capta muitos detalhes nas fotos e nos vídeos também, ou seja, é uma câmera bem agradável para cada dos R$ 900. E por último e mais não menos importante, sua tela também tem uma qualidade, é uma tela bastante bonita pelas imagens que você consegue ver aí na internet, do evento de divulgação do Midi GZ2. É uma tela muito bonita, Full HD, tem o notch, que é essa barra preta que vocês estão vendo em cima, onde tem as câmeras, que é muito similar ao iPhone X, que é um tipo de design que algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, mas aí vai de gosto, não entra nesse mérito. Um ponto que eu não citei aqui, mas também está mediana a sua bateria, 3.800, mas temos que levar em conta com um celular bastante fino, ou seja, você não consegue botar tanta bateria sem um celular tão fino. Mas é uma bateria mediana ali com o Helio P23, vai ter uma durabilidade legal, porque o Helio P23 ele economiza bastante bateria. Seus contos ficaram em que ele não tem entrada de fone, caso você tenha um fone um pouco mais robusto, que você tenha pagado um pouco mais caro e queira usar nele, você vai ter que usar adaptadores Type-C para P2. Ele já vem na caixa e isso você pode ficar tranquilo, mas é um detalhe muito importante. E também que ele não tem proteção divulgada na tela, muita gente prefere comprar um celular com Gorilla Glass ou DragTail, Então é importante informar também que ele não tem proteção na tela. E quando eu digo proteção, eu quero dizer realmente Gorilla Glass ou DragTail, não quer dizer que a tela do celular seja necessariamente frágil, mas ela não tem um processo de fabricação que é aplicado na Gorilla Glass ou na DragTail. Mas me responde aí, você compraria o Midi Z2? Responde no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Midi Z2, inscreve aí no canal e não esquece de curtir o vídeo também, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também tem os grupos no WhatsApp e Facebook do canal, que eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.